Sexta-feira, não é da manhã sem pensar Onde é só o cheiro do raro, é da manhã sem pensar Chega de aluguel, chega de padeão O coração no céu, o sol no coração O coração não é da manhã semelha, 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 semelha Semelha O coração não é da manhã semelha, 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 semelha O coração não é da manhã semelha, 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 semelha